Por que você está ansiosa? Vamos esperar amanhã. Estou ansiosa. Está tudo certo, pô. Está tudo maravilhoso. Eu estou tranquilo. Você já está mais perto da porta. Se você quiser já ir... Não tem problema, eu deixo você e as damas primeiro. Estão prontos, pô. Então por que você está ansiosa? Vamos esperar amanhã.